Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui listar as minhas cinco melhores leituras do terceiro trimestre de 2023. Pois é, gente, nos meses de julho, agosto e setembro, eu acho que eu fiz as melhores leituras do ano até agora e quero contar tudo pra vocês. Então, vamos lá! Em quinto lugar, eu precisava colocar Rick and Morty vs Cthulhu. Gente, que surto que foi essa HQ! Eu já gostava de Rick and Morty por causa da animação, né? Lógico que foi onde se originou esses dois personagens, que é basicamente um avô que é um cientista louco, maluco, e a sua família, incluindo o seu neto, o Morty, que ele acaba usando de cobaia. E aqui, de repente, criaturas, né, da dimensão Lovecraftiana começam a vir para o mundo real e o Rick decide que ele e a família tem que ir para a dimensão Lovecraftiana e tentar combater todos esses monstros. E, gente, aqui a gente vai ter várias entidades Lovecraftianas. A gente vai ver muito dos contos de Lovecraft reimaginados aqui. Lógico que vai ter aquela comédia mais escrachada com o horror escatológico. E a gente vai ver, de fato, né, personagens da TV que já são conhecidos e personagens da literatura que já são conhecidos se enfrentando, basicamente. Então, a gente consegue pegar toda essa coisa mesmo da animação e juntar com as criaturas que a gente já conhece da literatura Lovecraftiana, que eu acho que é riquíssima. Mas assim, gente, o autor, ele conseguiu me representar muito bem aqui, sabe? Porque ele trouxe, sim, toda essa veia mais cômica, ele trouxe o horror cósmico de Lovecraft, mas ele também traz muito do existencialismo que existe tanto em um quanto no outro. E, além disso, ele faz críticas ferrenhas ao Edipo Lovecraft, aos pensamentos que ele tinha, né, aos seus preconceitos. E eles batem com tudo nisso aqui, sabe? Então, eu amei. Eu achei que as ilustrações também foram incríveis. Sério, Rick and Morty vs Cthulhu foi o surto que eu tava precisando. Em quarto lugar, eu também coloquei uma HQ, que é Freezy, da Claribel A. Ortega e da Rose Buzanra. Que, gente, maravilhoso. Aqui a gente vai conhecer a história da Marlene, que é uma criança. Ela tem cabelos cachados, com muito frizz, com muito volume. E ela vem de uma família que aprendeu que o tipo de cabelo dela é um tipo de cabelo ruim, sabe? E isso não existe, né, gente? Cabelo é cabelo. Cada um tem o seu e cada um usa o cabelo do jeito que ele quiser. É uma forma de se expressar na vida, né? É uma forma de mostrar a sua identidade. Então, a gente vê essa garotinha querendo se aceitar, mas sendo podada pela família. E, ao mesmo tempo, tendo ali apoio de uma ou duas pessoas que vão ajudar com que ela entenda a sua identidade através dos cabelos. Que história linda! Sério, é emocionante. Eu me vi muito ali no drama dela, sabe? De querer ser quem ela é e, ao mesmo tempo, tentar explicar, sabe? Pra família, principalmente pra mãe. Que tá tudo bem ela ter o cabelo, sabe? Livre, leve e solto. E não existe nada de errado com isso. É uma história de autodescobrimento, de amor próprio, de identidade cultural. Então, assim, foi sensacional. As ilustrações são super fofas. Eu achei que foi uma história, assim, que, na minha opinião, todo mundo precisava ler pra entender um pouco mais como é o nosso mundo. Como as pessoas são diferentes. Como existem os mais diversos tipos de cabelo. E tá tudo bem. Em terceiro e segundo lugar, gente, eu não consegui muito bem saber qual era qual. Então, eu já coloquei junto que são os volumes 20 e 21 de Attack on Titan do Hajime Zayama. Gente, meu Deus do céu! Finalmente chegou um momento que eu estava muito, muito empolgada. Que era saber o que que tá, de fato, acontecendo nessa história. Porque a gente tem um mundo em que seres humanos tiveram que se refugiar atrás de muralhas. Pra se protegerem de titãs, que são essas criaturas enormes que comem gente. E, finalmente, os nossos protagonistas terão acesso a um livro muito importante. Que vai contar o que existe além das muralhas. O que são esses titãs? De onde eles vêm? O que realmente está acontecendo? Eu não tava preparada. Porque, assim, no volume 20, a gente acaba de sair de uma grande guerra. Um grande combate. Que a gente tava esperando, já, como leitor, que acontecer. E, quando veio, assim, trouxe várias perdas. Foi, assim, terrível de todas as formas possíveis. E, no vigésimo volume, a gente tem muito disso, sabe? De eles lidando com a perda, com as consequências dessa batalha. E, também, uma escolha muito importante vai ser feita. E aí, no vigésimo primeiro volume, a gente tem acesso ao livro. E, a gente descobre o que realmente está se passando em Attack on Titan. Eu acho que, aqui, tudo ficou muito esclarecido. Mas, ao mesmo tempo, me deixou mais confusa ainda. Porque ele vai traçar paralelos com o mundo real, sabe? No mundo que a gente vive. O que a gente presencia. As coisas que estão acontecendo. Que aconteceram na nossa história. E, o Hajime, ele trouxe várias reviravoltas. Ele deu mais profundidade ainda para os personagens. Ele respondeu várias perguntas. E, criou várias incógnitas. Porque, a partir desse momento, ele traçou uma linha, assim, muito tênue. Entre uma possível utopia ou um genocídio. Então, isso é desesperador. E, a gente percebe que é uma coisa que vai além da ficção, infelizmente. E, gente, a arte do Hajime Zayama está excelente. Eu acho que está 100% consolidada. Sabe, a maneira como ele decide colocar desde painéis, né? De guerras, de conflitos e tudo mais. Até, ai, voltar no tempo e nos mostrar coisas que a gente nem esperava. E, lógico, a história, excelente, incrível. Tô com medo, porque ainda não terminei. Mas, eu posso dizer que, até agora, eu tive uma experiência incrível com Attack on Titan. E, em primeiríssimo lugar, ficou o melhor livro que eu li esse ano, até agora. Que foi Eu, que nunca conheci os homens, da Jacqueline Hartman. Gente, eu não vou entrar em detalhes. Eu fiz um vídeo, resenha, só sobre esse livro. Falando de por que ele é tão grandioso. Então, eu vou deixar na descrição pra você conferir. Mas, basicamente, a gente vai conhecer aqui uma protagonista sem nome. Que vai nos contar a sua história, desde quando ela era pequena. Sabe, que ela foi jogada em uma cela com outras 39 mulheres. Essas mulheres já eram mais velhas. Elas tinham vivido o mundo antes dessa cela. E essa garotinha, não. Sabe, ela vai crescendo ali. Ela vai conhecendo essas mulheres. E ela vai entendendo o mundo através do que ela ouve. E você não sabe por que elas estão ali. Você só sabe que tem guardas, que as vigiam noite e dia. Que eles só abrem ali uma portinhola pra entregar comida. Às vezes, um trapo de roupa. E é o mínimo. E, um belo dia, elas, de repente, se veem libertas. E, será que o mundo que elas encontrarão é o mesmo de antes? Como será que a nossa protagonista vai viver nesse mundo que ela nunca viveu antes? Viver no mundo, né? Lá fora. Onde não existem barras de metal e grades pra prendê-la. Mas, principalmente, a gente vai acompanhar essa garota. A gente vai ver muitos dos sentimentos dela. Sabe, de como ela se relaciona com essas outras mulheres. Como que é a dinâmica entre elas. Até porque existe essa diferença de idade. Como que ela se sente sendo a única pessoa, né? Que não viveu uma época que todas as outras falavam sobre. E como que vai ser pra ela essa sede de conhecimento, de explorar. E saber que as outras, talvez, estejam mais na retaguarda. Não são tão jovens quanto ela. E, gente, que livro incrível. Incrível. Impecável. Maravilhoso. Uma escrita muito fluida. Quase num fluxo de consciência. Porque, né? A gente tá acompanhando os pensamentos dela. Ela está colocando pra gente em um manuscrito tudo o que aconteceu com ela ao longo dos anos. E a gente vai ter mil perguntas sobre o que que tá acontecendo, assim como ela. E elas não serão respondidas. Já vou falar isso. E tá tudo bem. Porque a vida é assim. E isso nada mais é do que um reflexo da nossa realidade. E a gente vai ter uma distopia feminista, filosófica, existencialista. Que é simplesmente sensacional. Sabe? É uma coisa que você vai se sentir dentro da história. Você vai se perguntar tudo o que tá ocorrendo. Você vai sentir o que a protagonista tá sentindo. Você vai ficar tão confusa quanto ela. E é o famoso, é sobre isso e tá tudo bem. Porque a nossa vida é cheia de dúvidas que a gente nunca vai resolver. A nossa vida também é cheia de grades que muitas vezes a gente não vê. A nossa sede de conhecimento, ela nunca vai ser 100% saciada. Tudo isso a gente vai ter na nossa protagonista aqui. Com um enredo super intrigante. Uma escrita belíssima. E uma protagonista com a qual você vai caminhar por toda a trajetória. Que é eu que nunca conheci os homens. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo. A respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa. Não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo. Porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você fez nesses últimos meses. E por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações. Ativar o sininho. Porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.